Olá pessoal, continuando aqui a nossa sequência Sorriso do Bem 2023, eu sou Luiz Rodolfo do Dicas Odonto, eu sou a Renata Caruso do Doce Dentista e estamos aqui com a presença ilustre do Eduardo Carvalho, jornalista, jornalista e não advogado, como a gente confundiu logo no começo. Gente, o Eduardo tem uma história muito legal, uma história bastante impactante, então ele vai contar para a gente aqui e tem tudo a ver com a Turma do Bem, o Sorriso do Bem com esse evento que a gente está cobrindo aqui nessa playlist, e no finalzinho ele tem uma surpresa para contar, obviamente esse programa é gravado, então isso já aconteceu, não é uma surpresa para você que está assistindo. Quer dizer, para você que está assistindo pode ser agora para as pessoas que estão aqui em cima esperando, a gente já está sabendo antes, eu já estou emocionada antes de começar. Informações privilegiadas. Então conta lá Eduardo, o que aconteceu com você, por que você está aqui com a gente, não pode sondar e a Turma do Bem. Primeiro a honra estar sendo entrevistada pela Renata Luiz, assim, eu estou nervoso, eu não vou fingir costume. Tem algo de interessante que me faz chegar aqui na tarde de hoje, desse segundo e último dia de Sorriso do Bem 2023. Além de jornalista mediando um encontro, estar aqui se conecta muito com a minha história, porque eu sou... estar aqui se conecta muito com a minha história, porque eu sou, até hoje, para sempre serei beneficiário da Turma do Bem. Eu comecei o tratamento com 12 anos de idade e eu permaneci dentro do projeto até os 22. Então faz muito pouco tempo em que eu minimamente deixei de ser, porque foram quase... tenho hoje 25 anos. Eu lembro mais de tempo sendo assistido pelo projeto do que tempo sem o projeto na minha vida. E o quanto isso mudou, reverberou, porque eu acho que se eu faço o que eu faço hoje, ter a possibilidade de ser um comunicador, estar à frente das câmeras, falando, é graças à possibilidade de ter passado pelo projeto, de ter conseguido mudar. Uma coisa que eu dizia mais cedo, para muita gente é muito... é muito simples sorrir. Na verdade, nós somos levados a acreditar que é muito simples sorrir. Mas quando a gente tem o conhecimento de uma iniciativa como a ONG, você vê que não é tão fácil assim. E não é... não tá tão igual para todo mundo. Então, eu fui uma dessas pessoas que por muito tempo achei na minha vida que era muito fácil sorrir. Mesmo quando eu não poderia sorrir com tanta verdade. E hoje, eu tenho ainda mais dimensão, tenho ainda mais consciência de que há um abismo enorme entre querer sorrir e verdadeiramente poder sorrir. E aí quando a gente pensa isso, claro, tem uma série de questões. Eu acho que aí a gente vai discutir quem tem acesso a esse... Essa coisa que parece tão simples para tanta gente, né? Se você pensar, né? E é uma coisa tão... Eu falava isso sempre, a dentista que me atendeu, a minha dentista do bem que me atendia falava... Para sorrir, você não precisa ter conta bancária, bancária alta, você não precisa ser bem abastado. Para sorrir, você só precisa estar existindo. Mas até para essa existência, até para esse simples ato, você precisa de muita coisa. Então, é diferente hoje chegar aqui enquanto jornalista e poder ver essa reunião de dentistas que se unem e se mobilizam durante todo o ano, assistindo milhares de crianças e adolescentes e também mulheres, vítimas de violência e tantas outras pessoas, sendo alguém que foi beneficiário, que teve do outro lado, né? Porque jornalista sempre está do lado de quem reporta, né? Nunca se vê, mesmo que seja cometido, vocês sabem muito bem, são comunicadores de certa maneira, a gente sempre fala daquilo que o outro está vivendo. Mas poucas vezes a gente fala sobre aquilo que a gente viveu. Então, é muito emocionante para mim poder vir e encontrar, e é muito engraçado porque esse ano o Dentista do Bem está acontecendo, né? O Sorriso do Bem, a festa, está acontecendo no Rio de Janeiro. A gente quase não percebeu que você é carioca. Está acontecendo no Rio e a metros de distância daquele que foi o consultório onde eu era atendido. Então, hoje, me arrumando para cá, eu fiquei assim... É... Eu estou indo para... Porque era o bairro que simbolizava o meu encontro com o Dentista. Então, hoje, eu estou indo encontrar com os dentistas, assim. Então, está sendo um movimento legal, assim. É muito bonito, assim. Me dá... Me leva para... Me ativam várias memórias, assim. E memórias tanto tristes, claro, mas, sobretudo, felizes. Eu poder estar aqui conversando com vocês dois e sem... Ficar tapando a boca, ficar fazendo assim. Ou mesmo, né? Não tendo vontade de falar. Com uma puta segurança, né? Assim, uma... Você fala bem para caramba. E não, e foram dois... E não, e foram dois... Não, e a gente não precisa nem se preocupar com... Não, e foram 12 anos de... Eu dizia que era... Já tinha... Brincava sempre com a... Com a doutora Virginia. É... Que eu tinha um... Era o meu maior relacionamento. Era quase um casamento. Se pensar. A gente fala que a gente casa com o paciente. Sabe? Era um casamento. E... E eu mesmo já não conseguia me ver sem o aparelho. Teve momentos na minha vida que eu pensei a... Eu fui levado a acreditar que não tinha resolução para mim. Porque eu tinha uma arcada muito para frente. Então, a gente teve que consertar toda a arcada. Consertar também... É... A... A forma como eu mastigava. Consertar os dentes. Fazer todo um tratamento que... E... Esse é o que... Mas... Não é que é doido. Longe de ser doido. Mas... A gente... Quando a gente fala, né? Nas questões de saúde pública no Brasil. Relacionadas à onotologia. Muita gente é levada a acreditar que são as famílias que não tentam esse... Essa assistência à criança. Ou mesmo a elas próprias, né? Responsáveis. Que sejam, né? As pessoas não se cuidam. Mas aí você vai ver... Quando você vê o sorriso do bem. Você vê o dente do estudo do bem. Você entende que não é só porque a pessoa não tem motivação. Porque ela não quer estar com o sorriso bem alinhado. Ela não... Ela não... Ela trata os dentes como algo de desleixo. Não tem acesso. Ainda mais a ortodontia, né? Que no SUS, pelo menos, é onde eu trabalhei. No Centro de Especialidades Odontológicas em São Paulo. Não tinha ortodontia. E quando tinha, era até... Acho que aos 11 anos que é o aparelho móvel. Então, para o aparelho fixo. Para mudar, por exemplo, uma estrutura de arcada. Que já está formadinha, né? Já são os dentes permanentes. Precisa ser o aparelho fixo. Então, o que é legal é que... Dentro desse projeto do Dentista do Bem. Você pode ser acompanhado por um ortodontista. Ele vai te dar... Se for o fixo. Se for o alinhador. Se for o móvel. Ele vai te dar o que for... Qualquer ferramenta necessária. Para poder chegar aonde você precisa. Quando você chegou... Você ficou sabendo em um dia de triagem. Eu queria que você contasse um dia assim que você... Um dia de triagem na escola. Foi na triagem. Na escola. Um dia de triagem na escola. Numa das muitas vezes de triagem do voluntariado. Espalhadas pelo Brasil. A gente sabe. Aquela mobilização toda que acontece. Naqueles dias todos específicos. Teve aqui no Rio. Teve na escola que eu fiz. Que eu estudava. Então, fizeram, né? A triagem tinha lá... Foram por turma. E depois... Fez a escovação. Fez a análise. Eu brincava pouco. Que era assim... E aí você faz tudo isso na escola. E aí você espera. Espera. E vai continuando esperando. Assim, vai uma coisa crescente da espera. Porque você não sabe. E aí você fica assim... Pô... Será que eu vou ser escolhido? Pô... Mas tanta gente no mundo, né? E por que que vão me escolher? Aí veio... O aviso de que eu tinha sido escolhido. A minha felicidade era tamanha... Porque... Eu sabia... Frente ao espelho... De que eu tinha claramente... Problemas na dentição. Que eu tinha problemas na arcada. Só que eu não achei que... Era tanto. E que tava tudo bem. Porque isso também acaba sendo... Muito, né? Normatizado. Normalizado. Você ter problemas. Sobretudo quando você... Infelizmente quando você pertence a... A população mais populosa. Que é a maioria. E que tem menos acesso. Você não sabe. Tudo... Sobretudo pela falta de conhecimento. Pela falta de informação. É acesso que a gente tá discutindo. Então quando eu pude... E aí a gente tem que fazer a... É sempre bom a gente pontuar. Tem ortodontina do SUS. E tudo mais. Mas... É... Tem tantas barreiras. Até chegar a ter esse acompanhamento. De que você... Acaba mesmo perdendo a motivação. Pra aquilo. Então não é que a minha mãe. Não tinha vontade de consertar a minha cara. De não me levar ao dentista. Levou. Só que não era contínuo. E aí trocava o dentista. E aí tinha que fazer um novo. Quando eu cheguei. Que eu passei. Por aquela triagem. Que tinha começado na escola. Que eu fiz. A primeira ida no dentista. E aí foi tipo... Pá. Você precisa de uma assistência. E a gente vai começar esse trabalho. A partir de agora. Parecia que eu tava encontrando... Era a efetivação dos meus sonhos. Naquela figura assim. E que eu não poderia ter medo dela. E antes eu tinha um medo enorme de dentista. Justamente por ter medo. O que poderia acontecer comigo naquele momento. Mas ela me passava tanta segurança. De que eu ia poder sorrir sem ter medo. Você teve traumas de dentistas anteriores assim? O barulho da broca errada e colocada de maneira a não resolver o que era esperado. Era sempre assim. Era uma dor assim. Pensar que eu tinha ido pro dentista e que não tinha resolvido. Então teve um momento até que teve assim. Tinha uma frustração muito. E sobretudo porque eu comecei a fazer o tratamento com 11. Entre 11 e 12 anos. Então eu já tinha começado o tratamento no dentista tudo bem. Mas antes eu tinha tentado fazer algumas vezes. E aí você vai pra pré-adolescência, adolescência. E aí você fala... Bem... Se não resolverem... Eu também vou deixar de lado. Porque eu não aguento mais sofrer. Então também foi uma porta de entrada... É... A entrada do dentista do bem na minha vida... Foi uma porta de entrada pra falar assim... Calma. Tem solução. E aí... Moldar ali todos os meus medos. E dizer assim... Vai dar certo. E aí... E era mais legal porque a minha dentista também tinha outros assistidos. Que já estavam em suas outras fases. E era legal encontrar com alguns deles no consultório. E eles dizendo... Você é... Doutora Vestina disse que você é dentista também. Eu também sou. E sabe assim... Tinha um lugar de acolhimento. Porque é muito importante a gente também falar isso. Eu acho que... Todos aqueles que se propõem a estar nessa mobilização... Tem um valor tão empático... Aquela situação... Aquele desconhecido... Quem tá aqui fazendo parte dessa rede não tá à toa. Então tem esse lugar muito forte... É uma profissão que já exige... Mas sobretudo quem tá aqui... Tá aqui por alguma... Tá... Unido por um motivo... Por um propósito. Faz sentido. Então... Cria esse laço de afeto. Porque... A gente tá tratando, como eu disse, né? Do sorriso do outro, né? E aí como é que... Isso bate muito, né? Trate o sorriso do outro como... Como você queria que fosse tratado o seu sorriso. Aí você fica... Todo mundo combinou pra vocês falarem... Até você que não é dentista combinou nunca com os dentistas. Porque todos falam assim... Não, a gente faz pelo outro o que a gente gostaria que fizesse... E olha que eles não me disseram que foi rolar na outra... É... Sabe que isso é legal? Aqui na Turma do Bem tem o... Isso... Empresa tem muito... Então tem missão... Aqueles valores... Missão, valor... Que a gente já falou em vários episódios, né? Do nosso programa regular... De... E geralmente o dentista não tem um norte... É uma clínica odontológica... Vai que você abre... E coisa... Você não tem... Teria que ter... Missão, valor... E tá muito certo na Turma do Bem. Tá lá a missão, valor... E tem os mandamentos, né? Até que eles fizeram as velas ali com os mandamentos... Que entregaram pros... Pros 10 do sorriso do bem, né? E aí tem muito... Isso é muito certo. Então você vê... As pessoas replicam... Até uma pessoa que foi beneficiária... Que não é dentista... Sabe desse valor... Porque o valor tá lá... É automático... Tá imerente ao projeto... Não... E eu acho que é indissociável... Porque tá... Tá nas crenças ali do projeto... Então isso vai guiando... E vai... E isso chega nos beneficiários, assim... E já que eu falei dos beneficiários... É claro... A grande surpresa de hoje... Você já ia perguntar... Qual é a grande surpresa? É que... A gente vai reunir... É... Alguns beneficiários pra uma conversa... E aí é uma conversa que... De um mês beneficiário pra um beneficiário... Então... Atualmente... Então é cada história linda... É... Desse encontro... E... Eu dizia pra eles há pouco... Assim... Antes da gente chegar aqui... Eu encontrei com eles... Por enquanto vai acontecer... E já aconteceu na verdade... Pra quem tá nos acompanhando... Pra gente vai acontecer... É uma surpresa... Eles não sabem... E os dentistas que estão aqui não sabem... Também não sabem... E aí... Eu falei... A gente... Todo mundo se abraçou agora... É... No camarim assim... Eu disse... Eu fico muito emocionado... Porque a história de vocês é a minha história... O sorriso de vocês hoje... É... E é o sorriso que se encontram... A gente tá aqui hoje... Pra celebrar a existência desses sorrisos... Pra que a gente não deixe de sorrir... Tão bonito... Jamais assim... Então eu fico muito emocionado de estar aqui... E de encontrar pessoas que... Que me fizeram... Poder fazer o que eu faço hoje... Nossa... Muito legal... Não sei se eu estou preparada... Pra este momento... Eu também não tô não... Sim... Você falou... Ai meu Deus... Você foi falando... Foi me arrepiando inteiro... Meu Deus do céu... Como que vai ser? A gente falou... A gente já falou... A gente já... A gente já tem outro programa agora... Mas a gente vai dar uma diada... Só pra gente participar... Só pra gente participar desse momento... Que vai ser bem legal... Gente... Muito obrigado então... Eduardo... Por você ter... Contado a sua história... Aberto o seu coração aqui pra gente... E... Parabéns... E acho que... Não sei se isso é sorte... Se é providência... Se é destino... Sei lá... Cada um acredita... Né... Cada um acredita numa coisa... Mas... Você teve oportunidade... Agarrou... Foi... E agora... E agora... Tá transformando outras vidas... E agora... Transforma outras vidas... E com certeza... Vai devolver muito isso... Pra sociedade... Pela sua profissão... Por tudo que você vai... É... Poder fazer... Dentro desse sorriso... Que talvez... Se não fosse arrumado... Talvez... Não tivesse o mesmo... O mesmo... É... Mesmo destino... Exatamente... Obrigado... Obrigado... Obrigado mesmo... Muito obrigada... E fiquem com a gente... Curtam os programas... A gente vai ter muito mais programas... Aqui embaixo... Do Sorriso do Bem... Venham com a gente... E... É isso aí... É isso... Muito obrigada gente... Tchau... Até... Tchau... 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 Tchau...